A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois disso, eu garanto que o Jackson vai ser o assunto do momento em várias reuniões de equipes da Fórmula 1. A cultura é brilhante para esse jovem piloto. Aiden, agora que você deu o salto para a Fórmula 1, o que não é surpresa para quem acompanha sua carreira, como você se sente prestes a pegar no volante para sua primeira corrida de Fórmula 1? Para ser sincero, a ficha ainda não caiu. A equipe me deu essa oportunidade fantástica. Essa é uma chance única, um sonho virando realidade. Para responder essa pergunta, eu me sinto como uma criança. Olho ao meu redor e me vejo cercado dos meus heróis, sabe? Preciso até me beliscar algumas vezes. Então, sim, é um pouco assustador. Mas na pista, a velocidade, o barulho, até o cheiro. É tudo igual. Eu espero pilotar assim também. E em relação ao Casper Ackerman, está um pouco intimidado por ter um piloto tão experiente como seu primeiro colega de equipe na Fórmula 1? Como está sendo a relação de vocês? Eu sempre admirei o Casper como alguém que eu queria ser. Quando eu era criança, as paredes do meu quarto estavam cheias de fotos dele. Meu sonho foi sempre ser o Casper. Mas, acontece que agora, eu estou correndo ao lado dele. O que é bom para mim? Posso aprender com o melhor. Além disso, as lendas começam em algum lugar, né? Aiden, queria saber a sua reação sobre as óbvias comparações que estão sendo feitas entre você e o outro piloto da Fórmula 1. Assim como você, ele fez a transição da F2 para a F1 na temporada passada. O que tem a dizer para a imprensa e aos fãs que estão te chamando de novo Devon Butler? O novo Devon Butler? Não vejo problemas. Quer dizer que dá para descartar o velho? Você passa boa impressão. Eles gostam de você. Não sei por que estava preocupado. Obrigado. Você vai se sair bem hoje. Tenho certeza. Só precisa fazer o que fez na Fórmula 2. Fica tranquilo. Valeu, Brian. Não vou te decepcionar. Relaxa, Aiden. Você vai conseguir. Estamos tendo um grande prêmio da Austrália brilhante. Mas ainda tem muito drama pela frente. Temos mesmo e esses dois têm disputado muito até agora. Mas com certeza não querem bater um no outro. Quando Devon Butler está vindo de trás e também está atacando. Aiden, o Keper não é sua prioridade. Precisamos que você defenda a posição. Tá bom. Deixa comigo. Lá vem o Butler. Três colocados chegando na curva 11. Isso não vai dar certo. E não deu o vento. É que Herman sai da pista e parece que sofreu algum dado. Ele tá bem? Jeff? O Keper tá bem? Ele vai ficar bem aqui. Tá indo pros box agora. E concentre na corrida. Que é isso? Tenho certeza que o bicho vai pegar na garagem da Williams esta noite. Tenho certeza sofreu. Foi um movimento que ela tinha nos comentários. Mas nunca é bom que a gente tem que fazer contato. E o Arkerman não deve estar nada feliz. Sem dúvida. E vou dizer quem também não vai ficar feliz. Aiden Jackson. A sua corrida de estreia não deveria ter sido assim. Casper. Escuta. Não sei o que aconteceu lá. Não foi minha culpa. Foi culpa de quem, então? Quem era o idiota pilotando o teu carro? Que patético. Você não vai nem admitir que errou. Eu... Como eles foram te contratar? Ah. Oh. Butler. Digo, Devon. Eu não te vi aí. Ah, tipo... Na pista hoje? Quase me tirou da corrida, cara. Escuta. Não sei o que aconteceu. Você cortou, eu desviei. E quando eu vi, o Casper já estava fora. Aí. Eu não tive nada a ver com isso. O que aconteceu foi culpa sua. Nem tenta culpar os outros. Porque você mal chegou aqui. Licença, Aiden. Espera um pouco aqui com a gente. Sem problemas. Acho que foi um caso de piloto novato. Erros de novato. Ele está acostumado com o carro da Fórmula 2. Esses são diferentes. Você pareceu se adaptar rapidamente após sair da Fórmula 2. Que conselho o Daniel Jackson nessa primeira temporada dele? Bom, o principal é saia do meu caminho. E tenta não criar o hábito de jogar seu colega de equipe pra fora da pista. Quase pronto, Aiden. Só checando os níveis de áudio. Ah, claro. O Casper deve estar tentando entender o que passou pela cabeça da Williams. Ótimo. Obrigada, Devon. É. É. Ok, vamos falar do incidente do seu colega de equipe. É o grande prêmio da Sina aqui em Shanghai. E essa pista está se tornando a favorita dos novatos. Lembra do Alex Albon no ano passado? Uma ótima corrida em sua primeira temporada. E parece que o Aiden Jackson está seguindo a tendência. É isso aí. O jovem piloto mostrou um potencial incrível nessa temporada. E lá vem o Ekerman lá atrás do seu jovem colega de equipe. Há muitos rumores do Pedro dizendo que a tensão entre os dois está crescendo. Vamos ver. O Ekerman vai tentar por dentro do Hattie. E ele joga seu companheiro de equipe pra fora da pista. O que foi isso? Casper, que droga foi essa? Parece que o Jackson está sofrendo pra se recuperar. Aiden, mantenha o foco. Concentre-se. Aquela partida com o colega claramente afetou o jovem piloto. Parece que sim. Não consigo ver dano significativo no carro. Então ele vai ter que dar um jeito de voltar pra corrida. Casper, que droga foi essa? Você quase me tirou da corrida. A gente podia ir pro muro encostando os pneus daquele jeito. Casper, que isso cara? Você... Preciso fazer uma ligação. Casper? Ackerman! Vai! Cancela a TV por assinatura. Toda a diversão tá aqui. Deixa disso. Não tem nada melhor pra fazer? Agora? Não. E por que eu perderia isso? Vocês dois... Vocês dois são tipo... Personagens numa... Comédia de mau gosto. Ele queria que contratassem o Ricardo. Pergunta por aí. Como assim? O Paddock fala, cara. E o Ackerman também. É. Na temporada passada, ele não se importava com quem falava. Ele falava de você com todo mundo. Ele tentou impedir que te contratassem. Não queria bancar a babá. Ah, é? É mesmo? Todo mundo sabe. Você não percebeu? O jeito que todo mundo te olha? Todos nós temos pena de você, cara. Você nunca teve chance com ele. Quer meu conselho? Mostra que ele tá errado. Ânimo! Eu não sei se tem a ver com armazenamento de energia. Mas eu tô perdendo força nas retas. Beleza. E você disse que a aceleração tá boa. Vamos checar isso aí. E como estão as coisas hoje? Tudo certo, eu espero. Tudo certo, Brian. Só estamos fazendo uns pequenos ajustes finais. Ah, é isso que eu gosto de ver. Com essa dedicação, talvez consiga recuperar mais alguns daqueles pontos, né? É, vou tentar. Que bom que te encontrei hoje aqui, Eden. Acho que... Você gostaria de saber. Recebi uma mensagem hoje do Tutu Wolf. Ele mencionou você. Ah, é? Devem estar pensando na próxima temporada. Estão de olho em você. Então, sem impressão? Então, qual o problema com o carro? Tá perdendo força nas retas. Não é um grande problema. Tenho certeza que podemos resolver. Ah, na teoria, nós temos tempo pra instalar a Spec 2, antes da corrida. Sim, chefe. E o Casper não informa nenhum problema? Nada. Beleza. Vamos lá. Põe o Spec 2 no carro do Eden. Bom, isso resolveria o problema. Tem certeza? Claro. Um empurrãozinho ajudaria. Um empurrãozinho. Além disso, tudo pela nossa estrela, não é? Casper, como se sente hoje? Tá confiante pra corrida? Para todo mundo assistindo em casa ou nas arquibancadas, está clara a determinação mostrada pela Williams e por Aydin Jackson hoje. Sem dúvidas. O desempenho dele tem melhorado conforme a temporada avança. E a direção dele hoje está impecável. Aí está um teste pra ele. Enquanto os dois estão na reta, há muito atrito entre os dois e seu companheiro de equipe está logo atrás. Será que ele vai ceder? Mantenha sua posição, Aydin. Ah, nunca vi nada sem uma corrida. Dois companheiros de equipe rodaram. Sem travassas. Em 10 minutos separaram e eles voltem. Ah, eles se aproximaram de forma espetacular. E os dois estão fora da corrida. E os dois estão fora da corrida. Fecha a porta. Sente-se. Já. O que estava acontecendo lá na pista? Investimos milhões nos dois. Milhões! E olha pra vocês. Agindo como duas criancinhas. Tem muito pra provar esse ano, garoto. E continua imprudente. Não amadureceu. E quanto a você? Já devia ter mais juízo. Estou enojado. Deviam se envergonhar. Brian, eu... Não quero ouvir. Nenhuma palavra. Devia demitir vocês. Aqui mesmo. Acabaram com as chances da temporada. Essa equipe é maior do que vocês dois e suas briguinhas. Cresçam! Mais uma dessas. E estão fora, entenderam? Se precisar, eu mesmo piloto pelo resto da temporada. Vocês dois... Saem daqui! E aí E aí Vá embora. Oi. Ei. E aí? O que ele disse? Ameaçou demitir nós dois. Ele não vai. Essa não é a questão. Eu vou te deixar em paz. A Lily tá bem? Ela sabe que eu tô bem? É. Ela te viu sair do carro. Ela tá bem. Deixei ela com a sua mãe. Tá. Que bom. Sabe que já sobreviveu a coisas piores. Isso não facilita as coisas. Talvez não. Você não se machucou. E tem uma família que te ama. O resto são apenas detalhes. Te vejo mais tarde. E aqui estamos. Mais uma temporada de corridas da Fórmula 1. Equipes confiantes após a pré-temporada. Enquanto outras ainda procuram por respostas. Veremos o que o futuro nos reserva com o início das classificatórias aqui em Melbourne. Aiden Jackson ocupa um novo... Ainda espera que o jovem garanta uma posição decente pra eles. Vamos ver o que acontece aqui. O colega de equipe, Kasper Ackerman, não conseguiu chegar na terceira classificatória por apenas 13 milésimos de segundo. Você fez tudo o que podia. Se eu tivesse saído por segundo hoje, conseguiria aqueles 13 milésimos de segundo sem problemas. Por que fico me mandando sair primeiro? Ficar em décimo primeiro não é o fim do mundo, Kasper. Você vai ganhar aquelas posições de volta. Sim, sem dúvida. Mas eu não devia precisar fazer isso. Estou perdendo a aderência. Entendido. Pode vir para os boxes na próxima volta, Kasper. Vá aos boxes na próxima volta. Não. Eu preciso ir agora. Está muito ruim. O Aiden está vindo agora. Aguente só mais uma volta, Kasper. Ele não está com uma volta a menos? Sim, ele tem uma estratégia diferente. Eu não tenho prioridade? Ele está nos boxes agora. Aguente aí, Kasper. Está bom. Não. Não tenho mais aderência aqui. Eu vou para os boxes. Deve ter sido bem urgente para o Aiden, hein? Seja paciente, Kasper. Lá se vai. Outra posição. E mais uma. Vamos. Rápido. Eu não entendo, Zoe. Ele vai no pit stop antes de mim. Para o carro dele, deram a única unidade de força nova da temporada. E ele sai depois de mim para as classificatórias. Agora ele é o novo piloto principal. Não acredito que isso seja verdade. Por que ele está ganhando mais, então? Você ainda está chateado por isso? Não. Eu não sei. Talvez. Queria nunca ter descoberto. Mas não se trata do dinheiro, né? Estou velho. Você não está velho. Não começa. Eu estou velho. Para um piloto, eu sou velho. Deixa disso. É sua última temporada. Você disse que faria valer a pena. Ainda preciso contar para eles. Quando? Logo. Tá. Bom. Enquanto isso, esquece o Jackson. Tá bom. E não faça papel de vítima. Não combina com você. Tá bom. Legal. A próxima corrida é em Zandvoort. Todo mundo vai estar torcendo para você. Seja o cara que eles amam. Escuta. O quê? Seja o cara que eu amo. Que fofinha. Foi você que teve essa ideia? Sou charmosa por natureza. O Verstappen não tem chance contra mim. Você tinha que estragar. E aí, Casper. Boa sorte na corrida. Valeu. Bom trabalho, Casper. Não posso reclamar do seu desempenho. Que pena que seu colega não veio aqui te parabenizar, né? Bom, ele é só um garoto. Um moleque que a Mercedes está contratando. É o que dizem. Nunca vai acontecer. Não? Pode guardar um segredo? Hum, claro. Vieram me sondar. Sério? Ah, parabéns. Não comenta com ninguém, mas as conversas estão indo bem. Então você vai ter que aguentar o Jackson por mais um tempo. A gente se dá super bem. Não foi isso que eu ouvi. É mesmo? Conversei com um dos seus mecânicos. Ele me falou umas coisas interessantes sobre o Jackson. Sabe qual é o problema dele, né? Pode falar. Acha que você está muito velho. Que não é tão rápido quanto antes. Velho demais? Ei, peraí. Ele disse, não eu. Quer meu conselho? Mostra que ele está errado. Ele tem que aprender a te respeitar. Assim como eu. Grande corrida hoje, hein, cara? Hã? Tchau. Tchau. Casper, o Jackson está mais rápido que você. Você precisa deixar ele passar. Entendeu, Casper? Deixe o Jackson passar. Eu não entendo. Você pode recuperar a posição se ele não conseguir se afastar. A volta dele é mais rápida? Sim, está logo atrás de você, Casper. Confira-me que vai deixar ele passar. Ele não está tão perto. Deixa disso, Casper. O que foi aquilo? Ei! Chega. Não. Fala comigo, para variar. Chega. Cai fora! Por que você precisa ser assim? Então eu sou o problema? Você não me deixa passar. E nem fala comigo. Quer respeito? Mostre respeito. É assim que funciona. Que tal me mostrar um pouco de respeito? Que tal você merecer primeiro? E como eu devo fazer isso? Estou escutando. Me dê espaço na pista. Qual é o seu problema? Estou tentando vencer. Ah, e isso te torna especial? Você é um pesadelo, Casper. Estou bem. Bom, você não precisa lidar comigo por muito tempo mesmo? O que isso quer dizer? Eu estou cansado de tudo isso. A mim já deu. Você é o quê? Vou me aposentar. Espera. O quê? Casper! 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 O que está rolando? Vamos esclarecer uma coisa. Sente-se. Esclarecer o quê? O Eden pensa que é culpa dele você se aposentar. Sinto muito, Casper. Eu respeito você. Te respeito muito. E não quero que se aposente. O que te falei não é o que penso. E só quero que saiba que, se estivesse aposentando por minha causa, eu... Vai contar pra ele? Essa ansiedade não é bom pro desempenho dele. Não vou me aposentar por sua causa. Mas todo mundo fala... Eu não vou me aposentar por sua causa. Posso ir agora? Não. Você vai dar alguns minutos pra ele. Ryan, eu sou o quê? O terapeuta dele? Dois minutos, Casper. É só. Todo mundo fala... Todo mundo é idiota. Eu não vou me aposentar por sua causa. Eu contei ao Brian depois de Zandvoort. Sinto muito se descobriu assim. É difícil. Tá. Pode ser? A imprensa. As redes sociais. Não sei. Como lida com tudo isso? Escuta, existem poucos no mundo inteiro que conseguem fazer o que fazemos. É, sei disso, mas... Pouquíssimos. Lida com isso, sem nunca esquecer de como tem sorte de estar aqui. Entendeu? Nunca esqueça. Ei, Casper. Oi. Você se esquece? Às vezes. Às vezes, todos esquecemos. O que eu estou dizendo é que a equipe se recuperou nessa temporada. Isso mostra como você é bom. É, é. Você vai encerrar sua carreira por cima, como sempre quis. Não podia pedir por nada melhor. Quer? Qual é o problema? Nada. O quê? Não é nada. Eu estou bem. Você não pilotava assim há muito tempo. Você está indo tão bem, está conseguindo os pontos, mas ainda fica com essa cara emburrada. Não estou fazendo nenhuma cara emburrada. Para com isso. Ah, sim. Tá bom. É o Aiden. O que tem ele? Ele ainda não está bem. Ele está mal, ansioso e pedindo desculpas. Está com dificuldades. Pensei que você iria ignorar ele. Sim, mas ele é só um garoto. Precisa de apoio. De você? Então, quantas corridas ainda tem? Do que você está falando, Cass? Digamos que eu tenha mais três ou quatro meses na Fórmula 1. E se... Pode falar. Não, esquece. Não, o quê? Você vai rir de mim. Prometo que não vou. Mas parece tão besta. O quê? E se eu pudesse... Ai, meu Deus. O quê? Você amolisseu, né? Sabia que faria piada de mim. Quer tornar a Fórmula 1 um lugar melhor antes de se aposentar? Quer ajudar a equipe, o Aiden, tudo à custa da sua carreira? E se eu quisesse? Então, no fim das contas, Kesper Ackerman tem um coração. Eu vou avisar a imprensa. Não, Zoe, estou falando sério. E se eu quisesse? O que poderia fazer? A Mercedes tem uma vaga aberta para a próxima temporada. Dizem que podem contratá-lo. É o sonho dele. E acha que pode ajudar? Sinceramente, eu não sei. Só queria dar os parabéns a todos vocês pelo desempenho excelente até agora. Ainda tem bastante trabalho pela frente. Mas vocês merecem uma salva de palmas. Vocês estão incríveis. Bom, tenho certeza que todos já sabem, mas... Bé, essa será a última temporada do Kesper como piloto de Fórmula 1. Se tiverem a chance, se esforcem para fazer ele mudar de ideia. Eu estou brincando. Kesper, sentiremos sua falta. Enfim, vou parar de falar. Um pouco. Tenham uma ótima noite. E lutemos pelo quarto lugar. Olha, eu sei como funciona. Já estou aqui há muito tempo. Só estou dizendo. Você tem futuro aqui. Já ouvi muitos pilotos ao longo desses anos. Mas você é especial. Tem tudo de um grande piloto. É sério. Kasper. Cadê a Zoe? Ah, ela está dando uma volta. Ela adora essas coisas. Ah, e você não. Podemos ficar aqui? Fiquem à vontade. Vem aí, Aiden. Senta. Por que nada deu certo entre vocês? Brian, eu prefiro não discutir isso. Não me importo com o que você prefere, Aiden. O Kasper está indo embora. E o seu agente está falando com outras equipes. Pode ser a última vez que nós três conversamos assim. E quem sabe, a gente nunca mais se veja depois de Abu Dhabi. Então vamos lá. Qual o problema? Olha, eu só quero ter uma noite tranquila. Ele ganha mais do que eu. O quê? Ah, por isso a recepção fria. Todos começaram a falar sobre a minha idade. Eu queria provar o meu valor. Provar que era melhor do que a próxima sensação do mês. Não era sobre você, Aiden. Eu só... Eu não sei. Mas e você? Ele não me queria na equipe. Não é? Você queria o Ricardo. E acha que não estou na minha melhor fase? O quê? Isso não é verdade. Sua temporada está incrível. Poderia confirmar esse valor para mim? Está certo. E se era o valor contratual, não era? Era. Podemos mostrar para ele? Vocês dois são muito teimosos. Sabiam disso? E você devia ser esperto. Eu não entendo. Não. Ele entende. Seria engraçado se não fosse trágico. Quantos pontos será que isso nos custou? Vou deixar vocês conversando. Podem me pedir desculpas depois. Eu não entendo. Sou um idiota. Por quê? Fofocas do paddock. Nada disse a verdade, então? Sempre tem fofoca no paddock. E desde que ele chegou, um cara está no centro de tudo. Quem? O cara que me disse na pré-temporada do ano passado que você tinha um contrato melhor. O cara que disse que você pensava que eu estava muito velho. Deve ser o mesmo cara que disse que eu não queria que te contratassem. Butler? Eu acreditei nele. Como eu pude ser tão burro? Você não é burro, Casper. Não imaginava que ele era assim. Por que ele se faria isso? Olha só o problema que ele arrumou. A batida na temporada passada, a briga no Canadá. As coisas devem ter ficado bem mais fáceis pra ele por causa disso. O que a gente pode fazer? Ganhar dele. O que está achando das condições hoje? Difíceis. Os pneus estão superaquecendo demais nos S's. Pois é, acontece. Posso me juntar aqui, um pouquinho? A vontade. Eles querem que a gente busque o quarto. Acha que dá pra pegar a Aston Martin? Talvez. O Butler está numa boa temporada. Ele alega ter sido abordado pela Mercedes. Fiquei sabendo. Ele é o piloto mais experiente. Acho que ele vai pegar a vaga. Você disse que sempre sonhou em pilotar pra eles. É verdade? Sim. É verdade. Tá bom, eu vou te dar espaço lá. Desculpa não ter feito isso antes. Sinto muito também. Quero que a gente busque o quarto lugar. Quero que a gente ganhe do Butler. E quero que a vaga seja a sua. Valeu, Gasper. Não sei como a gente vai fazer isso, mas... Obrigado. Vamos nos ajudar. Trabalhar juntos. É tudo que a gente pode fazer. Então vamos fazer isso. Ajustamos a cambagem. Parece que está ajudando um pouco a dar conta da temperatura dos pneus. Ah, é? Eu vou pedir pra que compartilhem os dados com vocês. Olha como se sente na pista. Valeu, Gasper. Pazes. Pazes. Pessoal. Tá lotado aqui hoje, hein? Gasper. Não te vejo desde que anunciou a aposentadoria? Não. Meus parabéns. Tem que ter muita coragem pra admitir que não consegue mais competir. Não precisa ficar bravo. Eu tô dizendo que você é um homem corajoso. Tô te elogiando. Tá dizendo que eu não consigo competir. Não. Eu não quis dizer isso. Só quis dizer que algumas pessoas falam que você passou do auge. Isso não vai mais funcionar, Devon. Desculpa. O que não vai funcionar? Sabemos o que tem falado sobre a gente. Eu não tenho ideia do que você tá falando. Eu pensava que você só era fofoqueiro, Devon. Agora eu sei que é um mentiroso. Eu não vou discutir com você, Devon. Eu não vou ganhar. É, você tem dificuldade pra ganhar. Vamos ser sinceros. É. Talvez você esteja certo. E eu já passei do meu melhor. Mas ele não. E ele é o melhor piloto. Um novato? Para, ele mal chegou aqui. Sabe que a vaga na Mercedes é minha, né? O contrato tá praticamente fechado. Sim, só tem um problema nisso, Devon. É? Explica. Não acredito em mais nada que você fala. Conta pra eles. Cara, não fiquei sabendo de quem é a vaga. Muitas ultrapassagens do Ackerman hoje e mais uma de exemplo. Esse cara não devia estar se aposentando da Fórmula 1. O que tá acontecendo aqui? Parece que o Stroll tá de saída. Não ficou muito claro qual foi o problema. Mas a Williams tem uma chance agora. Já que parece que o Devon Butler ficou sozinho pra enfrentar os adversários. Ele não está num dos seus melhores dias. Alguns erros aqui e ali. Frenagens erradas. Essa corrida ainda não acabou. A Williams segue firme pra incomodar a Aston Martin aqui. Com Ackerman liderando e com Butler e Jackson um pouco atrás. Butler se aproxima do Ackerman tentando recuperar a posição. Mas pra que lado ele vai? Butler com uma frenagem tardia por dentro. Devon Butler foi muito agressivo. Acabou fazendo os dois carros saírem girando. Butler bate na barreira e parece ser o fim da corrida pra ele. Frenagem muito atrasada. Sem dúvida os comissários darão uma olhada nisso depois da corrida. Mas o carro da Williams ainda está andando. Parece que o holandês vai continuar. É ótimo ver que ele ainda está na briga. Mas ele sofreu danos significativos. Ainda há pontos para serem conquistados. Não se esqueçam. Isso é importante. Mas o Kasper Ackerman vai conseguir levar o Williams até o fim da corrida? Você tá bem, Kasper? Os dados aqui sugerem que o carro tá comprometido. Eu tô bem. Posso terminar? O Butler se arreu da corrida? O Butler tá fora. Temos uma chance. O Jackson tá se aproximando rapidamente, Kasper. Beleza. Você precisa chegar em terceiro, Aiden. Entendido. Em terceiro. E o Kasper? Deixamos o Aiden passar? Deixamos o Aiden passar. Faça o máximo que puder, Kasper. Como tá o carro? Vai dar conta. Pode passar uma mensagem pro Aiden? Valeu, parceiro. Valeu. Ei. Kasper! Conseguimos. Conseguimos. Já viu a batida? Não. O que aconteceu? Eu vou deixar você assistir. E o Butler tá bem? Com um ego ferido, talvez. Enfim, eu só vim pra dizer parabéns a todos e me despedir. Foi um prazer. Até mais, pessoal. Vamos comemorar. Fica aqui um pouco. Não, não, não. Deixa disso. O que eles vão fazer? Te punir? Essa vitória não é minha, Kasper. É nossa. Que corrida. É, que corrida. Você deixou todos nós preocupados uma hora. Ah, para, Brian. Quando eu já te decepcionei. Quer mesmo que eu responda? Melhor não. Ei, foi um prazer. O prazer foi todo meu, Brian. Teve uma carreira e tanto, Kas. Kasper! Acho que estão atrás de você. Kasper! Kasper! Pelo amor de Deus, vai lá fora. Você mereceu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.